Essa emenda aqui, não condiz com o projeto, viu, Cláudio? Essa emenda não condiz com o projeto, porque eu não estou dando desconto no IPT, eu estou gerando crédito. Agora, se a comissão passar, mais uma vez, o vereador João está defendendo a Prefeitura aqui e não gerando emprego, renda ou meio ambiente, que muitos vereadores dizem que é defensor do meio ambiente, ele prefere jogar o lixo fora do que virar em receita e virar em renda. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Sr. Presidente. Só quero fazer menção, presidente, presidente Cláudio, presidente Cláudio, presidente Cláudio, quero fazer menção da presença da minha filha, caçula, a Ana Laura, que está cursando medicina lá no Maranhão, na minha terra natal, e agora está aqui de férias e veio nos agraciar com a sua presença, porque ela não deixa de visitar a casa cada vez que vem, então quero fazer o registro. Acena aí, filha, para aquela menina bonita ali que está nos visitando hoje. Obrigado pela presença. E olha, Luiz, com todo o respeito, ainda bem que puxa a mãe, não é? Eu louvo a Deus todo dia, todas as filhas todas puxadas. Nesse momento, o projeto saiu de pauta devido à emenda que entrou. Eu gostaria de colocar os líderes... Eu vou colocar um projeto que não tem discussão. Projeto de lei 34921, Fábio, institui a... Esse projeto é discutido na lei, eu coloco em discussão, essa é a discussão, eu coloco em votação. Os vereadores concordam e permaneçam como estão. Aprovado. O próximo inscrito é o vereador Dini. Bom dia, presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras. Presidente, em rápidas palavras, eu quero aqui destacar, com satisfação, o orgulho da reunião que nós tivemos essa semana, juntamente com o comandante do 7º Batalhão do Interior, o Tenente-Coronel Sidney. Nós estivemos lá na sede do 7º Batalhão, onde é hoje instalado na região do bairro Santa Rosária, vereador Fausto. E lá nós entendemos um pouco mais de tudo o que vem sendo feito em prol da comunidade, em relação à segurança pública ali destacada. Então, ele me mostrou os números, quais foram as respostas, o contentamento das respostas que são dadas para a comunidade em cada vez que o 190 é acionado. Então, o tempo de resposta melhorou muito e me mostrou também quais são os próximos passos para a utilização daquele local. Perguntamos também sobre a 4ª Companhia não estar mais lá junto deles. Ele me falou que foi uma decisão em grupo, onde a 4ª Companhia foi toda consultada e eles acharam por bem, eles mesmos acharam por bem, voltaram onde eles já estavam, na Praça da Amazonaria, juntamente com o 3º Batalhão, onde existe um local mais adequado, lá eles estavam com um local mais escasso. Então, hoje eles estão muito bem instalados. E lembrando que muitos, vereador França, dizem que o tempo de resposta da 4ª Companhia, ela, pastor Luiz Santos, houve um regresso naquele local, na Santa Rosária. Não. Os números mostram, vereador Ítalo, que os números dos últimos três meses, eles são ainda muito mais eficientes. E outra coisa, a estrutura hoje da 4ª Companhia, junto com a 3ª, é muito mais adequado. E lá, eles fizeram essa consulta à 4ª Companhia e, dessa consulta, eles mostraram que lá o prédio, ele vai ser cada vez mais utilizado. Será feito treinamento dos mais de mil policiais que trabalham tanto na Operação Delegada Estadual como na Operação Delegada Municipal, onde essas pessoas terão um treinamento mais adequado, um local mais adequado. Então, o comandante do 7º Batalhão, o Tenente Coronel Sine, ele nos mostrou que aquele espaço que foi cedido por esta casa está sendo muito, mas muito bem utilizado. Então, quero parabenizar, pastor Luiz Santos, vereador João Donizete, o trabalho que a Polícia Militar vem fazendo em Sorocaba, não somente por aquilo que lhe é de obrigação, mas também aquilo que não é de obrigação, que eles fazem anonimamente. E são várias ações que estão sendo tomadas, principalmente nas parcerias que são feitas junto com o Poder Público Municipal, com a Guarda Civil Municipal, com a Polícia Federal. Então, essas ações, elas todas reunidas, elas têm um impacto positivo para a cidade de Sorocaba e toda a região. Então, aqui os nossos reconhecimentos ao Tenente Coronel Siline, que em breve estará recebendo aqui um título de cidadão de cidadão sorocabano, pois é, de Itapitininga, e também mostrar que esse trabalho que ele vem destacando frente ao comando da nossa Polícia Militar, vem surtindo um efeito muito positivo, com números cada vez mais positivos, e essas ações da Polícia Militar faz com que essa proximidade do comando da polícia juntamente com a sociedade, ele se torna cada vez mais frutífero. Então, nós estamos aqui para primeiro parabenizar o comando do Coronel Sidney, depois, o comando de cada, o comandante de cada batalhão que faz parte da nossa cidade e que de forma humanizada e com segurança qualificada fazem a diferença em nossa sociedade. É isso, presidente. Um ótimo dia a todos. Obrigado, vereador. O próximo, escrita, o Dila. O Falso Péreo vai falar agora, quer falar mais na frente? Marcou. O Cristiano vai falar, Cristiano? Depois nós vamos já para o próximo projeto. É.